É, viado, cê tá ligado que tem várias abusadas que mentem, né, mano? Daí fazendo a mesclagem, cê tá ligado o que que dá, né? Boa ideia, mano, se juntar os nomes fica maneiro. Tipo, mente abusada? Não, né, não. Abusada mente. Abusada mente. Mas, esse aqui é a profissão das mina, é... Abusada mente. Abusada mente. E a partir desse momento, tá caindo o pulo Valeu!